Fala galera, tudo tranquilo? E hoje é o JK começando mais um vídeo. Como eu disse pra vocês, esse ano eu ia trazer novos formatos, novas coisas. E hoje galera, eu estou aqui em casa, estou me preparando pra ir pro jogo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou estar usando, o material que eu vou estar utilizando, a chuteira, a luva e espero que vocês gostem. Bom galera, eu vou começar aqui pelo conjuntinho que eu ganhei da Evo Store, esse conjunto do Chelsea sensacional, especial do 100k, se você quiser garantir. É um material de excelente qualidade, está aqui personalizado, com o 100k, o nome da Evo e o meu nome. Também galera, eu vou estar utilizando essa luvinha aqui, que todo mundo já conhece, o modelo Cássio Pro Game 4, que também tem o cupom de desconto, se você quiser garantir. E a chuteirinha, uma chuteirinha que eu ganhei aqui, quando eu participei da Copa Youtubers, que eu gosto muito, uma Umbro Soul. Modelo bem bacana, modelo intermediário, mas que me adaptei bem a ela, ela é bem gostosa, é só um pouquinho pesada, mas se sai muito bem no gramado natural. E hoje eu vou estar jogando a penúltima rodada do campeonato lá do Vila Lobos, e vou estar indo de bike, vou mostrar um pouquinho do caminho pra vocês. Então é isso daí, vamos de bike e é nóis! Bom galera, agora vou com a minha bichuda, tá toda sujinha aqui, preciso dar um talento nela. Agora vamos aí pra 30, 40 minutinhos de bike até o Vila Lobos, e ir concentrando pra ir pro jogo. Vamos usar o Strava, que é pra poder ver a média de velocidade, quanto tempo eu demorei e tudo mais, então é isso aí, bora! Você vai comigo nessa aventura. Vou colocar algumas partes pra você ver, não vou colocar o caminho todo, porque é muito longe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é louco, mano, não saiu do nada, véi. Ai, machuquei o joelho, véi. Nossa, bati de frente com ele, mano. Babarito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi uma maior demora, rapaziada. Bom, cheguei aqui, a galera já tá se trocando, vou me trocar, tô com um pouco de dor no acidente, mas faz parte, vamos que vamos. Boa chute! Boa chute! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa chute! Pingo eu, pingo eu, pingo eu, pingo eu. Bora, calma. Vamos lá, vamos lá. Viu, Renato? Oh, não pode aqui, não pode. Eita! Não era! Vamos! Parou, parou, parou! Segura, segura a mão! Segura! Rapaziada, eu não tô aguentando de dor, velho. Aquela trombada ali me machucou feio. Eu já tinha sofrido acidente de bicicleta. Meu, tá complicado. Não sei se vou conseguir aguentar até o final do jogo, não. Meio, meio, meio em Palmeiras! Bom, rapaziada, final do primeiro tempo aqui. A gente tá ganhando de 1 a 0. A gente vê aquela dificuldade de trombar ali. Machuquei o ombro. Bati a cabeça. Mas é isso aí. Vamos ver se eu aguento até o final da partida que tá complicado. A gente vai recalhar com a jogada. Vamos! Vamos! Subiu! Volta! Ei! Tirou! Tirar! Tirar! Tira! Tirar! 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 Sai agora! Já jogou! 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 Boa senhora! Caraca! Vem Triceneu! Gol! Vamos, vamos, vamos! Vem da bola! O que é isso? Bora! Vai, velho! É nóis, é nóis! O terceiro! O que é isso? Ah, tá aí! Oh, amor! O que é o terceiro? Uh! 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 Viajou! Não, 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 não! Passa! 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 Vai, vai, vai! Chegou! Não sai não, irmão! Pararam, deixa o saco! Bom, galera, final de jogo aqui, tô com muita dor no ombro, muita dor no joelho, infelizmente acabei tomando um gol ali, falta, falha minha, esperei a bola por cima da barreira, no final ela fez a curva e foi na gaveta, foi um golaço, mérito dele, mas eu não consegui nem me movimentar direito, tô com muita dor, a gente empatou, o empate não era bom pra gente, a gente tinha que ganhar ela pra continuar, uma líder e fazer o que? Vamos fazer as contas agora e ver o próximo jogo, então é isso aí, já deixa o like, o comento, escreve, vou me cuidar aí porque os tantos jogos aí estão me fazendo mal, tô todo dolorido, é nóis!